Tão ter um caninho pequeno? Põe no tacho, pá. Põe no tacho aí, meu. Tacho de tapete. Vai, uma caixa, pá. Vá, o que sabe. Põe além do seu GPS, também é fotógrafo. Olha, dizem que estas almofadas, pá. Vocês viram com o GPS? Também não trouxe nada disso. Tiveram telefone de satélite? Tem, não sei. Eu trouxe um, mas não foi preciso no sedão o telefone. Fosse eu não sei. Se for o senhor Valem... Portugal, Ale. Portugal, Ale. Portugal, Ale. Portugal, Ale. Estão te afundindo. Portugal, Ale. 10 minutos. Fora-se. Já passou 10 segundos. Tens de carregar no botão. Tens de carregar. Olha a luz aqui acesa, meu. Tens de carregar no botão. Então carregar o botão, meu. Está aqui a disparar e depois carregar em cima. Está aqui, dez segundos. Olha ali. Carrega no botão para a fotografia. Eu carreguei, foda-se. É só ficar aí... Descontar. Ó, agora está. Olha a pescar, olha. Agora está. A tremperna carregou. Êêêêêê! Êêêêêê! Vá se apanhou duro. Não é capaz de ter apanhado. Eu estou, o Manuel está, tu estás, o Jorge está, ali o Emanuel está, este está... Quem é este gajo preto está aqui? Preto. Está com preto. Só ficou um bocadinho. É com preto. O nariz. Ó João, ficou só um bocadinho da tua fuça. Ali ó. Está-se bem, está-se bem. Está-se bem, mas dá para perceber que és tu. E o cara está... Está-se bem. Chega. Chega. O que é? Os tomar banderinas do boas para. Isso vai sentir Deuxbra. Mais é a torna de ahead, Tsoor. Tivesse de abadão. Lgeht. Novamente beijo. embuderem. Obrigado.